E por falar em tantos Três Lagoenses, hoje a gente vai contar a história de mais uma moradora aqui de Três Lagoas, a Leandra Rezende. Ela que eliminou 65 quilos e dá um show quando o assunto é autoestima e amor próprio. Acompanhe. A Leandra Rezende, Três Lagoenses, auxiliar administrativa e aos 45 anos, pesando 72 quilos, vestindo um manequim 38, admira a mulher que se tornou depois dos 40 e de uma importante decisão, enfrentar a obesidade por meio da cirurgia bariátrica. Hoje a roupa não me domina mais, como se diz. Antigamente eu tinha que ir lá e ver aquela roupa e sem atrás eu tinha que comprar. Hoje não. Hoje eu que escolho a roupa. Mentalmente. Muda tudo. Hoje você não se aceita alguém mais chegar em você e falar assim pra você. Nossa, como você tem um rosto lindo, que a maioria fala, né? Como você tem um rosto lindo. Eu não tenho só o rosto lindo. Eu tenho eu por completa. Que é uma decisão que você toma e ao você olhar no espelho você fala assim, eu sou vitoriosa. Porque eu consegui eliminar 65 quilos. É uma mudança completa. Não é só mudança de alimentação. É mudança completa da sua vida. A Leandra sofreu a mesma dificuldade de centenas de mulheres. O terrível efeito sanfona. Saltou assim, acima do peso para obesidade mórbida. Que eu cheguei aos 136 quilos. Antes dos 136 quilos, eu fiz um projeto com a nutricionista, que até hoje eu acompanho com ela. A gente conseguiu durante um ano, sem remédio nenhum, eu eliminar 25 quilos. Além desses 25 quilos que eu tinha eliminado com essa minha nutricionista que eu acompanho até hoje, eu engordei os 25 mais 11 quilos, que chegou aos 136 quilos e quinhentos. Aí nesse período eu desisti de tudo. A gota d'água foi um constrangedor episódio em uma lanchonete, quando pesava 136 quilos. E eu sentei na cadeira, que é plástica, né? E essa cadeira plástica, ela arrebentou. No que ela quebrou, eu paralisei. Ela estava entrando dentro da minha perna e meu esposo falava assim, amor, levanta, está te cortando. Eu estava tão traumatizada que eu não escutava nem a voz dele. Ele pegava na minha mão e falava comigo, levanta que está te cortando, porque todo mundo estava me olhando. Quando eu consegui levantar dali, que eu entrei dentro do carro, eu chorei que nem criança. Falei, Deus, isso não é vida para mim. Eu não aceito mais isso. E foi também uma das decisões que eu cheguei para poder fazer a bariátrica. De acordo com a médica endocrinologista Priscila Scatena, a bariátrica pode ainda minimizar riscos de doenças futuras, como diabetes e a hipertensão. A obesidade é uma doença crônica e a cirurgia bariátrica é uma das estratégias terapêuticas. E ela não proporciona cura, como nenhum tratamento para a obesidade proporciona cura. Ela proporciona controle da doença. Então, esse contexto é muito importante. Hoje, a cirurgia bariátrica é extremamente eficaz. As técnicas disponíveis na mão de cirurgiões experientes proporcionam menor risco, uma evolução excelente para esse paciente, com melhora de qualidade de vida, diminuição de comorbidades, muitas vezes remissão de algumas doenças de instalação recente. E elas acham assim, que é só você ir lá, fazer a bariátrica, ela vai fazer milagre na sua vida, você vai usar um shortinho curto, você vai colocar uma blusinha curta, que vai tudo resolver. Não é isso, gente. A Três Lagoense Leandra passou pela cirurgia bariátrica por meio da rede privada de saúde. Mas, ao contrário dela, dezenas de outros pacientes, também moradores de Três Lagos, aguardam pela chegada da sua vez nas filas do SUS. A grande expectativa é que até o final deste ano, o Hospital Regional da nossa cidade comece a fazer procedimentos de média e alta complexidade, o que inclui a cirurgia bariátrica. É o que diz a secretária municipal de saúde de Três Lagoas, Helene Fúrio. Precisando, aguardando na fila para essas cirurgias. Essas cirurgias, como você disse, elas não são realizadas aqui no nosso município ainda. Elas são realizadas no Estado, né? Campo Grande, quem agenda é o governo do Estado. Nós temos sim uma tratativa, nós temos uma vontade para realizar todas essas cirurgias aqui, principalmente com a vinda de um hospital que tem porte para a realização dessas cirurgias, mas ainda nós não finalizamos nenhuma tratativa para que isso se torne realidade. Para motivar outras mulheres obesas ou não, a Leandra usa as redes sociais para encorajá-las. Eu aconselho a todas as mulheres, quando se cuidar, vamos deixar a gente sempre em prioridade. Quando a gente deixa a gente de lado, o que acontece? A gente volta a engordar de novo.